Eu cheguei, cheguei, eu cheguei Acelerado e vendo tudo diferente Até que a festa tava boa E tá todo mundo presente Mas de repente alguém na porta E aí, sei lá, tem gente Ver na porta é a polícia Eu já falei que tá na mente Mas o cara não engoliu Irmão, tu vacilou Muita calma nessa hora Sujou, sujou, sujou Sujou, sujou Sai, que os homens tão enquadrando Sujou, sujou Sai, que o bicho tá pegando Fechou o dedo Fechou a mão Largou o dedo e agora foi chover, meu irmão Eu tô chamada Eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Eu tô chapado Mas eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Então, pula, pula, filhada, pula, pula, filhada, pula, pula, filhada, pula Pula, pula, filhada, pula, 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 filhada, pula Pula, filhada, pula Vai todo mundo pra DP, vacilou, tá enquadrado É que o bicho tá pegando, tá ficando embaçado Mas quando ele me viu, perguntou Tá rindo à toa Eu disse, calma, delegado, é que a parada é muito boa Eu já sei quem vocês são, não me vem com esse caô Vocês são do Tijuana Sujou, 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 vai Sujou, sujou, tão pensando que me engana Sujou, sujou, e dá todo mundo em cana Fechou o tempo, fechou a mão Largou o tempo e agora vai chover, meu irmão Eu tô chapado Mas eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Eu tô chapado Eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão, então Pula, pula, filhada, pula É só, 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 cegado